Cachorrinho Vem cá Não Pra fora Agente 127 rompendo o silêncio nas transmissões Eu localizei Kit Galore Sua missão será revelada no QG Este Esquiro se autodestruirá Mas antes, uma dancinha Este ano, como vai se vir? Ótimo, bem Eu não tô bem, eu vou vomitar Pra enfrentar uma nova raça de vilões Eu dominarei toda a humanidade Alguém tá todo arrepiado Dois inimigos terão que fazer o inimaginável Cães e gatos terão que trabalhar juntos Sou o único que acha isso uma péssima ideia The Warner Brothers Pictures Não tô achando meu cachorro, viu ele por aí? Eu adoro ser um cão espião Que momento histórico Três espécies deixando de lado suas diferenças Pra desvendar o mistério Que profissionalismo O que? Eu escorreguei Eu não sei de nada Eu só tô dizendo que meu cérebro é do tamanho de uma uva Ou de uma uva passa grande ou de uma uvinha Caramba Gatinha! Cheguei! É verdade que tem um ponto fraco na sua barriga E se eu fizer cótega e seu pé balança? Não, isso é um mito Não, Flora, não faz isso comigo Como Cães e gatos 2 A vingança de Kit Galor Demais O que tá havendo com eles? É o efeito erra de gato Cara, eu vi piscar Soltando os bichos em 3D 2D em cinemas selecionados E aí E aí E aí